Mais uma vez, muito bom dia a todos. Vou passar a apresentar o segundo painel que versa sobre o tema Arquivos Online e o Valor da Informação. Neste painel vou intervir o Dr. Daniel Gomes, o Dr. Paulo Veiga, a Dra. Fernanda Gonçalves, a Dra. Maria João Campos, a Dra. Marta Cabil e a Dra. Joana Gomes. Passo então a apresentar o primeiro orador deste segundo painel, o qual agradeço desde já a presença e cumprimento. Dr. Daniel Gomes e vou tentar ser breve e sintético na sua apresentação. O Dr. Daniel Gomes é gestor e fundador do Serviço Arquivo.pt na Fundação para a Ciência e Tecnologia, é investigador na área de sistemas de informação baseados na web desde 2001 e entre outras tantas atividades é também autor e coautor de vários artigos em revistas e conferências científicas e de vários relatórios técnicos na área da gestão de arquivos digitais. Passo então agora a palavra ao Dr. Daniel Gomes, que vai apresentar a comunicação preservando a nossa herança digital com o arquivo .pt. Vamos então ouvi-lo, por favor, Dr. Daniel Gomes. Portanto, 80% das páginas da web desaparecem ou mudam o seu conteúdo passado apenas um ano. Isto leva-nos a que tenhamos um problema de preservação da nossa memória que não é novo, mas que tem um impacto diferente na nossa sociedade. Portanto, o problema da preservação da memória e da informação publicada a meio impresso tem vindo a ser endereçado durante os últimos séculos, através da criação de arquivos, ou bibliotecas nacionais, ou bibliotecas municipais. Já como desse paradigma para a web, em que a maior parte da informação deixou de estar a ser divulgada a meio impresso e passou a ser divulgada a meio digital, este trabalho tem vindo a ser mais lento. O problema é que a informação em meio digital veio para ficar e com estes tempos de pandemia que vivemos ainda se viu mais que é possível, para o bem e para o mal, viver completamente através de informação digital, comunicar através de comunicação digital, com todas as perdas que existem. Possível é, pode não ser agradável, ou não ser mais eficiente, mas é possível. E o facto foi que, se formos a pensar, a informação em meio impresso praticamente não circulou durante os tempos de pandemia. Portanto, se nós, por exemplo, quiséssemos fazer um arquivo, ou dois para amanhã, os investigadores quisessem analisar a informação que documentou os tempos de pandemia, se usassem exclusivamente os meios impressos, estavam a analisar uma informação que ninguém consumiu. Portanto, isto está a pensar, não é? Porque a informação que foi consumida e produzida foi principalmente em meio digital. Portanto, vamos imaginar que alguém, um caso ridículo e anecdótico, mas vamos imaginar que alguém que a informação impressa diria que não houve pandemia e que não houve confinamentos e que a informação digital disse, disse que houve uma pandemia e que houveram confinamentos. Se alguém fosse analisar só a informação impressa, teríamos uma realidade que não foi aquela que aconteceu. E claro, isto é um caso meramente académico e exagerado, mas para dizer que o meio digital tem que ser preservado, tem que ser analisado, porque a informação hoje em dia é principalmente publicada e disseminada em meio digital. Não obstante, temos sempre que preservar a informação também impressa e, acima de tudo, a memória de todos os séculos que já passaram aqui a informação impressa foi dominada. Portanto, o que o arquivo.pt faz é preservar a informação publicada online. E qualquer pessoa pode aceder e utilizar o arquivo.pt, sempre que desejar, e quem ainda não experimentou convide a fazê-lo. Portanto, o arquivo.pt, sumariamente, vou aqui ser bastante breve, permite pesquisar textos de páginas do passado, portanto é uma espécie de um Google, mas para o passado. Nós conseguimos encontrar a informação que foi publicada anteriormente. Conseguimos ver o histórico de uma página, se soubermos o endereço dessa página, carregámos num determinado endereço e conseguimos ver como é que ela era nesta data. E conseguimos ver, por exemplo, como é que era o Instituto Politécnico de Claria há 10 anos atrás, navegar nestas ligações e ver as diversas versões que temos arquivadas ao longo do tempo. Ora, em 2017, eu já tive o privilégio de estar presencialmente neste encontro de rede de arquivos do Algarve, em maio, foi em Lagoa, foi um evento muito engraçado, eu espero que para o ano consigamos voltar a ter estes encontros. Tive agora a felicidade de estar nas jornadas da FCCN, que nós arriscámos, por assim dizer, ousámos fazer presencialmente e correu tudo bem e, portanto, eu espero que os eventos presenciais superem estes tempos de pandemia e comecem a ocorrer novamente, porque o teletrabalho pode ser muito produtivo, mas a interação humana é fundamental também. Então, eu que vou agora apresentar são as principais novidades desde o nosso último encontro, em 2017, como podem ver, que foi um sucesso que esgotou e, portanto, volto aqui à rede de arquivos do Algarve e vou então agora apresentar as novidades que tenho acerca do arquivo, para não vos aborrecer a contar sempre as mesmas histórias. Até agora, quem já conhece o arquivo já deve estar a pensar, lá está este tipo outra vez a contar as mesmas histórias, a mesma apresentação, mas a partir de agora é uma apresentação diferente, com novidades que eu espero que sejam do vosso interesse. Portanto, a primeira novidade que muito me alegra e muito orgulho tenho foi o novo sistema de pesquisa de imagens, que permite pesquisar 1.800 milhões de páginas preservadas no passado da web, portanto, este novo serviço permite pesquisar 81 vezes mais imagens do que a nossa versão anterior, portanto, conseguem encontrar muito mais informação do passado agora e é um serviço inovador à escala mundial, portanto, não existe nenhum arquivo da web que tenha um serviço público de pesquisa de imagens tão grande como o nosso. E, portanto, convido-os a experimentar e, por favor, a divulgarem, porque eu penso que é uma razão do orgulho e, pronto, será útil se as pessoas o utilizarem. E quando temos estes resultados das páginas, desculpem, das imagens, podemos então clicar em cada uma destas imagens, vocês depois podem experimentar, e, por exemplo, visitar a página que continha a imagem. Aqui neste caso eu carreguei-lhe uma das imagens e, ao carregar aqui neste botão que diz visitar, consigo ver a página onde esta imagem foi publicada no passado. Isto é muito importante para dar um contexto temporal e um contexto de publicação da imagem. Ou seja, a sua imagem por si pode não ser autoexplicativa, não é? Porque do lado esquerdo o que é que eu via? Via que era um quadro e umas pessoas estavam a olhar para uns quadros, mas quando carregamos no visitar a página conseguimos ver que é um guia que tem as melhores galerias da Arca em Leiria e conseguimos depois também ver outros conteúdos. Temos também aqui acesso a alguns metadados, do lado esquerdo, como a legenda da imagem, o endereço da imagem, a resolução, a data de captura. Eu saliento que estes metadados, no nosso caso, devido ao grande volume de informação, são todos extraídos automaticamente. Ou seja, se a página quando foi publicada e a imagem é incontinha estes metadados, podem ser, por exemplo, metadados em formato Tableen Core, nós extraímos automaticamente. Caso os publicadores não publiquem esta informação, nós não temos acesso a esta informação e não podemos extraí-la. E, portanto, é um processo de curadoria automática, devido ao grande volume de informação que o arquivo MP3 tem de processar. Temos principalmente, não exclusivamente, mas principalmente recorrer a processos automáticos de curadoria. Agora carrei aqui duas vezes. Outra novidade foi a integração com o Conta-me Histórias. Portanto, o Conta-me Histórias, para quem ainda não conhece, é um serviço que permite pesquisar, gerar narrativas temporais sobre qualquer assunto. Portanto, aqui podemos ver do lado direito que eu pesquisei por Lula da Silva e ao carregar no Pesquisar foi gerada uma narrativa temporal de notícias acerca de Lula da Silva ao longo do tempo. E eu posso analisar esta informação e, quando carreguem qualquer um destes títulos, vejo a notícia como ela foi preservada pelo arquivo.pt. Portanto, é aqui um caso interessante de interoperabilidade, que é o Conta-me Histórias processou as notícias do arquivo, o arquivo, por sua vez, linca para o Conta-me Histórias e temos aqui um exemplo perfeito de colaboração. Quando os serviços são interoperáveis e abertos, podemos conseguir fazer aqui coisas muito importantes. Portanto, o arquivo ajudou o Conta-me Histórias fornecendo informação, o Conta-me Histórias ajuda o arquivo, fornecendo um valor acrescentado complemento aos serviços que nós já temos e, assim, esperamos nós dar serviço de valor acrescentado aos nossos utilizadores. Ora, vou agora falar um bocadinho acerca dos recordes e coleções que temos estado a desenvolver. O arquivo.pt tem a missão de preservar informação interessante para a comunidade portuguesa, mas uma vez que pertencemos à Fundação e à Ciência e Tecnologia, é naturalmente que os conteúdos científicos e académicos e de educação são-nos particularmente caros e temos particular interesse em recolher esta informação, porque esta é indiscutivelmente interessante para ser preservada para a memória futura. E, então, isto é uma luta que já tem bastantes anos, portanto, surgiu a ideia de preservar os websites dos projetos de investigação financiados pela FCT. É uma ideia simples, que se diz numa frase e que demorou cerca 10 anos até ser implementada, porque tivemos que incluir este processo de documentar também os conteúdos online no processo de relatório e submissão dos projetos da AFCT e, portanto, esta é uma mensagem que gostava de deixar, que é importante nos processos de documentação ou de arquivo também solicitar a documentação e a referência aos conteúdos online, porque cada vez mais estes são usados e muitas vezes exclusivamente utilizados para documentar eventos ou projetos. Portanto, nós obtivemos nesta primeira recolha 236 URLs que documentam cerca de 100 projetos e verificámos que 67% não tinham nenhuma versão preservada no arquivo.pt. Portanto, ainda bem que fizemos isto e provou-se que é importante ter este fluxo de gestão de informação e documentação dos projetos de investigação, ter neste fluxo também a menção explícita, porque, caso contrário, nós não conseguimos encontrar estes websites, porque são websites que podem não estar no domínio.pt, podem ser websites de eventos, podem ser de apresentações, têm que ser os investigadores a documentar esta informação para nós podermos preservá-la. E podemos visitar uma exposição online que criámos, que está disponível em memoriafct.wordpress.com, em que podem ver o exemplo de apenas alguns destes websites que nós preservámos e das suas versões preservadas no arquivo.pt. Eu penso que é muito importante disseminar o arquivo.pt como uma ferramenta fundamental para recuperar citações para recursos académicos, e não só, porque estes recursos têm vindo a ser preservados através de recolhas especiais. Ora, aqui em baixo podem ver uma citação, apenas uma, datada de 2011, que diz Death of Websitations, a Serious Alarm for Authors. Mas não é só por autores, a morte das citações para a web, a partir dos recursos que nós já preservamos, é um problema muito grave, porque nós compramos um livro, nós compramos ou lemos um artigo, e este artigo, embora possa estar em PDF ou em papel, inevitavelmente, à data de hoje, cita imensos recursos online, como forma complementar ou como forma de documentação do que está a ser apresentado. O que é que acontece é que estes endereços, passado relativamente pouco tempo, tornam-se completamente inválidos, porque não citam nada, ou citam um erro, ou citam um conteúdo completamente diferente. Portanto, são citações que na prática passam a ser inúteis, e como todos nós sabemos, uma citação, uma referência vazia ou inútil, não traz valor acrescentado a uma publicação, e degrada muito o processo de comunicação, no fim de contas, não é? Porque se está lá uma citação, foi porque alguém achou que era importante ao leitor ter acesso àquela informação e poder consultá-la. Se não pode consultá-la, a publicação pode ficar assim bastante degradada. Portanto, é muito importante que cada vez mais alertemos os nossos utilizadores, os nossos colegas, para que quando há uma citação para um recurso online, se este recurso não estiver disponível, as pessoas podem ir ao arquivo.pt. Nós fizemos recolhas das citações em artigos preservados pelo RECAP, Repositório Científico de Acesso Aberto, fizemos a recolha das citações em currículos do CENSA-VTEC, a nova base de dados de currículos académicos, e fizemos também recolhas, por exemplo, dos websites das unidades de investigação financiadas pela FCT. Toda esta informação existe no arquivo, e portanto, quando existe uma citação quebrada para qualquer um deste tipo de recurso, vale a pena ir ao arquivo.pt. E, com a vossa ajuda, também temos que continuar a fazer as nossas recolhas colaborativas das eleições. Fizemos as recolhas das eleições presidenciais, em que recuímos 2 milhões e 800 URLs, que utilizaram 62 GB, e em curso estamos agora a acabar a recolha das eleições mais desafiantes, que são as eleições autárquicas, porque são mais de 3 mil freguesias, multiplicando, e 308 conselhos, multiplicando por número de candidatos, muitos deles só fazem a divulgação exclusivamente na sua freguesia, ou no seu conselho, e portanto, só com a ajuda das pessoas que estão espalhadas pelo país, muitos dos nossos colegas desta comunidade, dos arquivos e dos arquivos municipais, nos ajudaram, sugerindo websites, ou páginas do Facebook, ou Twitter, ou o que seja, dos candidatos locais, e só assim é que nós conseguimos encontrar esta informação, e estamos agora a acabar, e portanto, a colaboração aqui é fundamental, e pronto, vamos ter em breve esta coleção também disponível para consulta. Ainda no âmbito destas recolhas das eleições, as eleições são um caso paradigmático dos arquivos da web, porque são conteúdos que aparecem muito próximo das eleições, e desaparecem muito rapidamente a seguir ao sufragio, e são de manifesto de interesse histórico. Portanto, se alguém quiser fazer um arquivo da web, mesmo que seja um arquivo da web pequeno, o mais fácil é esperar por umas eleições, recolher, e passados os meses, mostra aqui que aqueles conteúdos já não existem. Não é assim só em Portugal, é assim no mundo inteiro, e nós começámos também, ou em 2019, fizemos uma recolha das eleições europeias, portanto, da vertente portuguesa, mas quando começámos a trabalhar nisto, decidimos expandir e ser mais ambiciosos, e acabámos por fazer uma recolha multilingue das eleições europeias de 2019, portanto, contém conteúdos escritos em 24 línguas europeias, e as sugestões foram oriundas de 17 países europeus. Tivemos a colaboração com o Publications Office da União Europeia, e recolhemos 99 milhões de cheiros, que totalizaram 4.8 terabytes. Portanto, esta coleção é extremamente valiosa para investigação em várias áreas, como a linguística, informática, comunidade, ciências sociais, do mundo inteiro. E está disponível um motor busca só sobre estas coleções, neste endereço, arquivo.pt.ee2019, e todos os nossos conjuntos de dados que utilizámos nesta investigação estão também disponíveis a partir desta página que onde se clicou aqui no About This Project ou na versão portuguesa sobre este projeto. Portanto, o tema desta apresentação, ou desta conferência, que temos pandemia de desafios para os arquivos, nós endereçámos logo desde o início este desafio de documentar o que aconteceu e que foi publicado nos meios online, na web, aderindo à coleção internacional do IPC, que é o Consórcio Internacional dos Arquivos da Web, e em que nós contribuímos com cerca de 1.200 endereços que nós selecionámos para esta... portanto, dando a perspectiva portuguesa da pandemia, contribuindo desta maneira, para que esta coleção internacional que tivesse lá também documentada a realidade portuguesa e como foi apresentada esta questão aqui nos nossos meios de comunicação. Portanto, nós além de sugerirmos esta informação, também depois utilizámos todos os endereços que foram sugeridos pelo mundo inteiro e fizemos duas recolhas desta coleção que totalizaram 29 milhões de cheiros, cerca de 4.5 terabytes. E fizemos também uma recolha nacional mais abrangente. Nós encontramos muito mais de 1.200 endereços e aqui fizemos recolhas de alta qualidade de alguns conteúdos como o Twitter e o YouTube e tivemos isto a correr durante algum tempo e ainda temos a correr. Portanto, vocês ainda podem, ou qualquer pessoa ainda pode sugerir conteúdos relacionados com a pandemia COVID-19 através deste endereço que podem ver aqui. Depois vou distribuir estes slides, portanto, não se preocupem em estar... Aliás, vou enviar para a organização, a organização distribuirá pelos inscritos. Portanto, podem continuar a submeter endereços, que documentem os tempos de pandemia e pós-pandemia. Ora bem, temos pandemia, confinamento e comunicações quase exclusivamente online. A pergunta que eu gostaria de deixar neste painel e gostava que vocês refletissem, todos nós refletíssemos, é nestes tempos, seria possível... é possível documentar estes tempos sem os arquivos da web? Bom, nós não temos a informação tão bem organizada como num arquivo em papel ou como no bibliotec, mas fazemos um esforço por, pelo menos, dar uma ideia da informação que nós temos. Então, vou tomar a liberdade de dizer que nós publicámos uma espécie de catálogo da informação que temos no arquivo, na medida do que conseguimos fazê-lo. Portanto, nós temos a informação organizada em coleções, nós fazemos recolhas da internet, mas também recebemos doações de conteúdos. Portanto, nós genericamente chamamos coleções à informação que nós temos e nós decidimos publicar abertamente a lista de coleções que nós temos no arquivo.pt e agora qualquer pessoa pode analisar esta informação através deste link arquivo.pt.com.br E gostava também agora de mudar de assunto para... Quer dizer, não é bem mudar de assunto, mas gostava aqui, sumariamente, de partilhar convosco uma reflexão que eu fiz acerca de qual é o valor do património digital preservado por arquivo.pt. Portanto, temos todas estas coleções que eu apresentei, mas vou agora refletir um pouco sobre quanto vale a memória digital preservada pelo arquivo.pt. Portanto, isto é um valor subjetivo porque depende quanto é que vale para cada um de nós recuperar um trabalho perdido, pesquisar e aceder a informação histórica única ou preservar o resultado de um trabalho. Isto depende, mas há um valor que nós podemos... uma estimativa que nós podemos fazer, uma estimativa monetária porque esta é uma percepção de valor que todos nós, de uma maneira ou outra, partilhamos. Então, eu vou apresentar aqui, sumariamente, a estimativa do investimento criado na informação que está preservada pelo arquivo.pt e que, de outra maneira, todo este dinheiro se teria perdido porque a informação teria desaparecido. Portanto, nós temos 27 milhões de sites. O custo médio de um website que eu descobri através do Google é de 5.600 euros. Portanto, isto totaliza 51 mil milhões de euros. Nós temos cerca de 18 mil milhões de páginas. O preço médio de escrita de um texto, edição de um texto da web, é cerca de 68 euros. Isto totaliza 544 mil milhões de euros. Portanto, o total do património preservado do arquivo.pt é, estimativa grossa, 695 milhões de euros que foram investidos a criar informação que, de outra maneira, teria sido completamente perdida. 5 minutos, doutor Daniel. E, portanto, obrigado. Isto é, mais de três vezes, o produto interno bruto de Portugal. Vou agora apresentar algumas ferramentas interessantes que podem usar no arquivo.pt, novas ferramentas. Portanto, quando se deparam com uma página que falta, por exemplo, uma imagem, podem participar fazendo uma criadoria colaborativa, ou seja, carregam o botão completar a página e o arquivo.pt vai automaticamente procurar os elementos em falta a outros arquivos da web ou à web viva. E depois a informação é apresentada e os conteúdos são integrados no arquivo.pt, portanto, a próxima pessoa que for visitar esta página já vê a página mais completa. Nós temos também agora um serviço que permite fazer, completar um conjunto de páginas, uma lista de URLs selecionados e nós completarmos 17 milhões de páginas do jornal público automaticamente. Portanto, podem ver aqui um exemplo de uma página que tinha uns elementos em falta aqui em baixo e depois carregar ou completar a página agora estes elementos, estas imagens já aparecem. A web vai evoluindo, o código vai evoluindo e por vezes não conseguimos ver uma página do passado usando um browser atual, então fizemos uma interligação com o serviço do web.today e conseguimos ver agora páginas do passado com um browser do passado simplesmente carregando nesta opção ver com browser antigo. Podemos exportar também os resultados de uma pesquisa em formato tabular como por exemplo Excel e esta ferramenta é muito útil para trabalhos exaustivos de investigação acerca de um tema. Nós descobrimos que os investigadores acabavam por estar a fazer copiar colar dos resultados e nós para facilitar a vida exportamos diretamente o resultado e os investigadores podem assim adicionar os seus comentários usando a ferramenta que estão mais habituados que muitas vezes é o Excel. Temos também aqui uma nova ferramenta que é extremamente útil para fazer com que os sites os nossos sites atuais deixam ter ligações quebradas ou seja muitas vezes um conteúdo não está disponível e nós simplesmente dizemos a página não se encontra página não encontrada erro e o utilizador fica ali no back sem saída. Estas páginas em vez de dizer apenas página não encontrada instalando um bocadinho código muito pequenino é só uma linha se houver uma página arquivada no arquivo passa a dizer página não encontrada mas podem encontrar uma versão anterior desta página no arquivo.pt caso ela exista e assim damos uma experiência de utilização muito melhor aos utilizadores dos nossos sites. Temos também o mural mais uma vez o reforço não mata o seu site histórico envio para o mural ou seja quando tem um site que já não é atualizado em vez de ficarem à espera que o site seja atacado e depois terem problemas e terem mesmo desligado e perderem informação mobilizem e motivem as pessoas nas vossas organizações aos vossos utilizadores para que os sites sejam preservados no arquivo.pt e continuem assim disponíveis online se quiserem ver isto a funcionar podem ir por exemplo ao amigo.pt e veem um exemplo do mural a funcionar. Como é que podemos explorar esta tendência cultural? Podemos por exemplo candidatarmos ao prémio arquivo.pt e se não conhecem ainda que eu vi desde já irem a este link arquivo.pt barra vencedores 2021 e conhecer os vencedores da edição deste ano e o arquivo .pt foi recentemente certificado como serviço público fornecedor dados abertos da AMA portanto na sequência das nossas atividades nós queremos também dados estruturados dados derivados que podem ser úteis como por exemplo a lista dos websites dos partidos políticos em Portugal e pode-se então depois fazer investigações a partir desta informação que está agora publicamente disponível. Podemos criar viagens no tempo como por exemplo esta viagem no tempo criada em colaboração com o Museu da Presença da República em que conseguimos ver vários eventos relacionados com os Presidentes da República e quando clicamos num destes links vemos as páginas apresadas pelo arquivo documento a estes eventos podemos ter exposições temáticas sobre vários assuntos podemos criar museus do webdesign de outra maneira se é impossível criar e portanto podemos fazer todas estas coisas para explorar o nosso património. Se quisermos aprender mais acerca do arquivo da web juntem-se às nossas formações solicitem formações temos uma média de satisfação de 90% nas nossas formações online e mais de 200 vídeos já disponíveis portanto basta solicitar e nós temos todo o gosto em fazer sessões. Ou então convido-os a lerem este magnífico livro que agora não se consegue ver porque eu tenho um background não consigo mostrar o livro paciência que é o livro da Passed Web que foi lançado em julho e eu fui editor-chefe o livro está disponível a partir de instituições da rede académica gratuitamente até 6 de março portanto podem descarregá-lo em formato digital ou então podem ver uma versão pré-print disponível neste link arquivo.pt barra livro e aí podem descarregá-lo gratuitamente. Portanto é um livro que dá uma ideia de estado da arte sobre arquivos do web e o principal objetivo foi criar um novo recurso pedagógico para alertar as consciências de que é importante também preservar a memória digital da informação publicada online. Divulguem a próxima edição do Prémio Arquivo.pt em 2022 e para terminar deve estar mesmo em cima da hora eu gostava que todos nós fôssemos agentes desta memória que a herência digital é património a informação publicada online é valiosa e preservar a nossa herência digital é uma responsabilidade de todos nós e temos que começar a assumi-la porque senão estamos a viver em sociedades basicamente amnésicas e as nossas gerações futuras nem saberão que nós passámos por aqui porque a maior parte da informação que nós produzimos foi online e pode não ter sido guardada juntem-se à nossa comunidade Arquivo.pt barra a reescrever obrigado pela vossa atenção foi um prazer estou ansioso pelo debate no painel obrigado muito obrigada doutor Daniel pela sua intervenção sublinha e até poderá considerar-se também um alerta para a importância da preservação da memória em ambiente digital visto até que cada vez mais e mesmo nesta altura de pandemia o mundo digital se instala no nosso dia-a-dia e a questão da preservação se torna cada vez mais também um desafio para os profissionais da informação e portanto é extremamente relevante e interessante este projeto